Pessoal, boa tarde novamente, né? Falta entrar muita gente ainda que, não sei por que, não entraram ainda. Na aula passada, vocês me recordam se eu mostrei para vocês, nas aulas anteriores, na verdade, como vocês usaram o Adobe Spark e o Canva? Mostrei. Mostrei, né? De vez. Explicou. Ok. Então, beleza. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente já começar a aula normal. Então, na aula passada, nós paramos aqui. Então, na aula passada, a gente começou a falar a respeito das redes sociais hoje. Então, teve a primeira rede social de impacto, que foi o Orkut. Imagino que nenhum de vocês aí chegou a criar o Orkut. Mas, o Orkut, inicialmente, ele tinha como visão as pessoas expor aquilo que estão sentindo, o que estão pensando. Mas, naquela época, o Orkut, ele não era visto como uma forma, por exemplo, de você ganhar dinheiro. Então, as pessoas usavam mais essa questão de postar o que estava sentindo mesmo, de compartilhar alguma coisa. E aí, claro, com a evolução da tecnologia, obviamente, outras redes sociais foram vindo. Então, temos o Facebook, que o Facebook meio que foi um sucessor do Orkut. Isso quer dizer que existe, para o futuro aí, algumas outras redes sociais que possam vir com um intuito inovador. A gente consegue, por exemplo, já perceber o TikTok, por exemplo, muito embora sendo de vídeos, mas é uma rede social que pode sofrer algumas alterações, alguns ajustes e, por exemplo, o Instagram pode ficar obsoleto, como aconteceu com o Orkut, assim como está acontecendo com o Facebook. Então, a tecnologia nos proporciona isso, várias atualizações. Sendo, pessoal, que a partir do Facebook, começaram a ser utilizadas as redes sociais com o objetivo de você faturar, de você ganhar dinheiro, de você poder vender produtos e serviços. Então, hoje, por exemplo, no Instagram, no Instagram vocês bem sabem que hoje o Instagram é um local onde as pessoas realmente comercializam produtos, montam lojas online e os vendem para caramba. Tanto é que tem algumas lojas, tanto é que algumas lojas, por exemplo, elas não existem nem no local físico, elas só existem apenas no virtual. Isso para mostrar para vocês a importância do que é o uso das redes sociais hoje com o objetivo de você vender um produto, um serviço ou uma ideia como tudo. Só me metirem em outra dúvida. Cheguei a mostrar para vocês como criar o Facebook e não. Porque o objetivo, na verdade, não é nem o Facebook, é você criar uma fanpage. Eu mostrei para vocês já? Não. Pronto. Beleza. Então, primeiro, aqui ele diz o seguinte, para criar uma página de negócios no Facebook, é preciso ter primeiro uma conta pessoal, ou seja, páginas para empresas são denominadas de fanpage. E uma conta pessoal é denominada de fanpage. Então, uma coisa que vocês possam entender é o seguinte, professor, nós sabemos que o Facebook, por exemplo, está ficando obsoleto, as pessoas estão deixando de utilizar. Certo, de fato. Pessoal, mas existe uma quantidade muito grande ainda de pessoas no Facebook. Então, se você vai usar o marketing digital voltado para o Facebook, isso vai ser de acordo com a compreensão, se, por exemplo, os seus clientes estão lá no Facebook. Se você tem cliente ou potencial cliente no Facebook, crie o Facebook. Se o seu público é só o WhatsApp, crie o WhatsApp. Se o seu público é só o Instagram, crie o Instagram. Se o seu público for todas as plataformas, crie todas as plataformas. O importante é que você tenha que estar onde o seu cliente esteja. Não importa se, por exemplo, nem todos os clientes estão no Facebook, mas vai ter uma parte que só usa o Facebook. Então, por isso, você deve pensar exatamente nessa possibilidade de gerenciar também o Facebook em prol da sua loja. Então, não sei se vocês compreenderam aí, mas um perfil, ou seja, quando a gente cria uma conta no Facebook, nós estamos criando um perfil. Quando a gente cria, por exemplo, um perfil comercial no Facebook, nós estamos criando uma fanpage. Então, qual a diferença, basicamente, entre um perfil de usuário e um perfil comercial? Basicamente, constitui que no perfil comercial, você pode adicionar, por exemplo, promoções, você pode comercializar o produto, ou seja, vender o produto. Na hora que a pessoa clicar lá em comprar, vai direcionar para o seu site, por exemplo, para que seja efetuada a venda. Então, quer dizer, o número de recursos que você tem no perfil comercial é bem superior a um perfil normal. E é isso que a gente vai ver agora. Nas aulas passadas aqui com outras turmas, eu já tinha criado uma conta utilizando uma conta de aula mesmo. Coloquei aqui o meu nome, por exemplo, só de exemplo. Então, para criar o Facebook, eu acho que todo mundo já sabe como é que cria. Tem alguém aí que tem curiosidade de como criar o Facebook? Não. Certo. Se tiver alguém aí que tem essa curiosidade, eu mostro isso para o caso. Só que eu acho que está uma coisa tão simples, né? Porque aí você vai colocar o seu e-mail, sua senha e tal. Então, a partir do momento que você cria um perfil, você pode criar quantos negócios você quiser dentro do seu perfil. Por exemplo, eu já criei aqui, ó, torta da vovó, torta de dadina. Agora vamos inventar outro negócio, né? Vamos fazer aí, tá? E, claro, você pode gerenciar várias lojas, se for o caso. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, em página inicial, tá? Deixa eu ver agora aqui, viu, que eu estou com a cabeça tão doendo aqui que eu vou... Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá. Hoje de manhã eu já esqueci, para vocês terem uma ideia da cabeça como está hoje aqui. Então, ó, já cliquei aqui no perfil, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui se eu acho ele. Aqui foram algumas que eu criei, deixa eu ver aqui, meu Deus. Eu vou criar aqui, ó, páginas. Deixa eu ver, pronto. Por aqui, ó, criar, páginas. E aqui a gente pode escolher, por exemplo, se você vai criar... Deixa eu liberar para entrar ali alguém. E aí é, Berson. E aqui você pode escolher, se você vai criar, por exemplo, uma fanpage, que é negócio ou marca, tá? Se você vai criar, por exemplo, uma comunidade ou uma figura pública, tá? Então, nesse caso aqui, como vai ser um negócio, ou seja, estamos criando uma fanpage. Vou clicar aqui em começar. Aqui você vai dar o nome para o seu negócio. Então, vou colocar aqui, ó, Kitanda. Kitanda, deixa eu ver aqui. Kitanda Online, por exemplo, vou criar aqui, ó. Então, aqui você coloca o nome da fanpage que você já está criando. Mais abaixo, você vai colocar a categoria, por exemplo, vou colocar aqui alimentos. Deixa eu ver aqui. Alimento. Mas ele vai ser compra e varejo. Então, vou colocar aqui compra e varejo. Aqui eu vou colocar aqui, ó, rua. Rua. Rua tal. Vou colocar aqui. Estou sem criatividade hoje. Uma rua tal. Cidade, eu vou colocar aqui o geral. Do ponciano, ó. O CEP eu não vou colocar, vou deixar em branco. O telefone é opcional. E como vai ser uma Kitanda Online, por exemplo, eu vou marcar essa opçãozinha aqui, ó. Eu vou mostrar meu endereço. Ou seja, mostrar somente que essa empresa se encontra na região da cidade. Então, eu vou marcar aqui. Vou clicar em continuar. Pronto. Aqui ele pede para a gente adicionar duas coisas, tá? Pede para a gente adicionar aqui, ó. Uma foto para a capa. Tá? Ao carregar, aliás, uma foto para o perfil e uma foto para a capa. São dois passozinhos que a gente vai fazer aqui. Quando nós não temos as imagens, a gente vai aproveitar e procurar aqui, ó. Kitanda Online. Vamos ver aí. Alguém. 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 que tem gente entrando, é, Besson. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma logo bem criativa. Bom, então, acho que é essa daqui. Vou pegar essa daqui. Ah, essa daqui é mais bonita. Vou abrir aqui. Ah, Besson, aqui também, aqui deu uma oscilada da antiga. Deixa eu ver aqui a qualidade da imagem, 900, é, para estar maior. Bom, vou salvar aqui a imagem. Deixa eu ver se ele termina aqui de... Pronto, terminou. Aí, vou lá, carregar. Ele já mostrou aqui para mim. Deixa eu liberar aqui a entrada de mais alguém. Buscado. E o próximo passo, pessoal, carregar uma foto da capa. É provável que essa imagem aqui, ela dê algum erro. Por que ela dê algum erro? Ela está dizendo o seguinte, escolha uma imagem que tenha, no mínimo, quase 7 pixels de largura, e no mínimo, 150 pixels de altura. Então, quer dizer, tem que ser uma imagem que ela fique mais ou menos na horizontal. O que é que eu vou fazer aqui? É provável que eu não tenha uma dessa mesma que estando aqui, que seja mais na horizontal, assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir o Photoshop. Aproveito e mostro para vocês como é. É feito aqui. Como é que a gente pode utilizar ela aqui. Só ele abrir aqui, tá, pessoal? O Photoshop, vocês estão ligados que... Quem demora é ele. Enquanto isso, vamos ver aqui outras... Legal, isso aqui eu vou até abrir aqui e salvar. Ele está mostrando um site da... Exatamente com essa logo que a gente está criando agora. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele só abre aqui, pessoal. E tem hora. E tem hora. E tem hora. E tem hora. Vamos lá, pessoal. Acho que agora vai. Então, lembrando para vocês o seguinte. Quando vocês forem criar qualquer conteúdo para a web, tá? Ó, quando vocês forem criar qualquer conteúdo para a web, deixa eu ver aqui que o negócio travou. Então, você vai lá recriar. Eita, meu Deus. Bom, aqui você vem ao web, tá, pessoal? O web, ele está vendo aqui 1.300. Eu vou colocar aqui 500, tá? Vou colocar 500 aqui para não ficar tão estreito. Vou dar um clickzinho de criar. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a imagem. Bom, uma imagem é essa. Então, eu já vou levar ela para lá. Se ela fosse, era bom demais. Mas, deixa eu pegar outra aqui. O pompador está travando aqui. Bom, pessoal, olha só. Como a gente vai ter que criar aqui uma imagem na horizontal, tá? Só que assim, se a gente deixasse branco, se a gente deixasse branco e aqui a gente fizesse alguma alteração, aliás, acrescentasse alguma coisa aqui, até que ficaria legal. Só que eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Eu vou apagar essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um ponto D. Deixa eu fazer aqui um esquema. Deixa eu apagar essas laterais aqui. Deixa eu apagar essas laterais aqui. Vamos lá. Obrigada. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço, que ele não está indo. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço, pessoal. Deixa eu ver aqui. 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 Eu vou simplesmente pegar da forma que eu estava fazendo, selecionar aqui. Quando vai de uma forma, vai de outra. Não tem para onde. Eu vou fazer aqui um CTRL-X para inverter a seleção e agora eu vou levar essa logo para lá. Vai de uma forma, vai de outra. Pronto. Se eu quiser, por exemplo, eu posso, claro, acrescentar mais algum texto, por exemplo, telefone, eu posso colocar as redes sociais e tal. Só que eu vou fazer o seguinte. Para a gente ganhar tempo, eu vou deixar ele dessa forma. Ah, estou aqui errado. Deixa eu dar uma... Vou criar uma bordazinha minha branca aqui. Proporcional, tá? Vou deixar ele assim. Ok? Não vou colocar números não, só para a gente ganhar tempo. E, como eu já vim falando para vocês há algum tempo, o segredo está aqui, ó. Quando você for produzir qualquer conteúdo para a web, ó. Salvar para a web, tá? Salvar para a web. Aí vem lembrando que a intenção é que a gente reduza o tamanho do arquivo, tá? E que esse arquivo, ele manteve a qualidade. Por exemplo, tá? Por exemplo, deixa eu olhar aqui. Se vocês analisarem, por exemplo, vou parar o mouse aqui. Esse arquivo, ele tem 97 KB. Vamos olhar o outro aqui. E esse outro tem 3 KB, tá? A intenção, claro, que somando os dois ele vai ficar maior. Mas a intenção é que a gente consiga deixar ele ainda menor. Por exemplo, aqui, ó, ele fica 888 KB. Ou seja, um tamanho bem menor. Se eu quiser ainda menor, eu posso colocar aqui, ó, o GIF. Ó, o GIF, ele reduz muito mais. Eu não sei se vocês conseguem perceber daí, mas eu observo que aqui, ó, não tem morango, tá? Ó, aliás, morango não. Pimentão e tomates. Eu observo que ele perdeu muita qualidade aqui. Então, assim, eu particularmente não gosto de usar o GIF para isso. Então, eu prefiro o PNG 24, porque as cores, elas ficam líquidas. Não perde uma atualidade considerada, tá? E fica bem negado. Vou salvar aqui. Vou salvar, vou colocar aqui o Tanda. Vou salvar também. Vamos lá agora criá-lo, jogar aquela imagem aqui, ó. Carregar a foto da capa. Eu vou mostrar todos os arquivos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Abrir. Agora a imagem, ela vai aceitar de boa. Tá? Ela vai aceitar de boa. E eu tô, por exemplo, com a fanpage criada. Basicamente isso daí. Tá? Observe que ela tá criadinha, tá pronta. Tá, pessoal? Aí, agora, digamos que eu queira fazer uma oferta, digamos assim, ó. Eu posso clicar aqui, ó, em ofertas. Você vai adicionar a imagem dessa oferta, por exemplo, ó. Vou colocar até essa daqui. Vou colocar essa daqui, tá? Aí, eu posso, por exemplo, aqui, informar qual vai ser o desconto, tá? Que eu vou dar, por exemplo. Posso personalizar, posso pegar esses pré-definidos. Vou colocar aqui, 15%. Aqui, a verão, vai ser em real, em bola, em porcentagem. Mais abaixo, você pode colocar, por exemplo, itens ou serviços que vai ter desconto. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó. É... Frutas. Vou liberar aqui pra ver alguém. Frutas. Deixa eu ver aqui, viu? Frutas. Vou colocar só frutas, tá? Só isso daqui. Lembrando que eu posso colocar aqui, no máximo, 30 caracteres. Observe que aqui ele já criou, ó. 15% de desconto em frutas. É... Vou colocar aqui, todas as frutas. Observe que ela já colocou lá. Eu posso dizer que essa oferta ou essa promoção, ela vai ser válido até, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Novembro, não. Nós estamos em outubro, né? Então, nós estamos no dia 20 de outubro. Vou dizer que vai ser até o dia 25, por exemplo, tá? Ou seja, eu posso agendar a hora que vai finalizar essa promoção. E aqui eu vou ter que marcar, por exemplo, onde as pessoas... Deixa eu ver se eu consigo dizer aqui, ó. Onde as pessoas podem resgatar o produto. Obviamente, nesse caso, uma loja, né? Ou eu poderia colocar online, se fosse o caso. Mas eu terei que colocar o endereço online aqui. Então, eu vou dizer que é só na loja. É... Ação, por exemplo, principal. Vamos chegar lá. Mas eu posso colocar, ó. Comprar agora, por exemplo. Enviar mensagem. Ligar agora. Ou salvar. Então, eu posso dizer. Como eu coloquei que a retirada vai ser na loja. Então, vamos chegar nessa loja. Tá? Então, eu coloquei aqui. Aqui, ao lado direito, eu posso fazer a... A publicação paga. Que é exatamente o... Você vai pagar um certo valor. Lembra que a gente já mostrou, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, quantos... Um raio de quantos quilômetros que vão visualizar, por exemplo, essa propaganda. Eu posso fazer isso daí, sem problema nenhum. Eu posso fazer simplesmente a publicação. Tá? Ó. Publiquei. Ó. Publiquei. Ó. É... Lembrando que se você for fazer essa publicação no seu perfil pessoal. Viu? Se você for fazer no seu perfil pessoal. É... Não dá o direito de você colocar essa oferta, por exemplo. Tá? Ele tá publicando aqui abaixo, pessoal. Ó. Observe que ele já publicou. Se alguém for lá dizer o seguinte. Ó. Ó. Clicar no post. Vocês vão observar que ele já abre a... A... A mensagem. Aliás, o post. Ele já mostra lá. 15% diz com todas as frutas. Vai até do milho. E aqui a pessoa pode chegar lá. Tá, pessoal? Então, isso daí é super interessante, tá? De vocês fazerem aí. Observe que a pessoa pode enviar uma mensagem. Se for o caso, as pessoas podem compartilhar. As pessoas podem salvar. E assim sucessivamente. Então, a principal vantagem de você criar uma fanpage. São essas configurações que você pode fazer. Tá? Pra que você possa, obviamente, publicar um produto que você deseja, né? Isso com todo o amparo de... Com todo o amparo da... Do sistema de vendas, digamos assim. Que o Facebook coloca pra fanpage. Eu posso fazer uma publicação normal aqui, ó. Foto ou vídeo. Tá? Então, por exemplo, vou mostrar todas as imagens. Eu acho que eu tenho alguma aqui de uma... Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma. Vou colocar... Vou colocar essa e depois eu coloco outra. Aí, pessoal, outra dicasinha que vocês podem fazer também. É... Primeiro aqui, né? É... Uma vida... Uma coisa que eu posso colocar, pessoal, nas minhas publicações. E que é bem recomendada tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Quando você coloca lá na red tagzinha, você coloca frutas. Quando você coloca, por exemplo, verduras, por exemplo. Tá? Quando você coloca... Deixa eu ver aqui, viu, pessoal. É... Frutas... Da época. Então, você pode criar essas menções aqui para facilitar as pessoas chegarem até esses posts. Tá, pessoal? Tá, ó. Vou clicar em publicar. Vamos ver lá. Se ele já publicou aqui. Ah, não. Na verdade, ele só publicou aqui. A imagem, ela não entrou. Curioso. Tá, pessoal? Curioso. Curioso. É... É... Fordos e vídeos. Por isso. Ou... Ou... Uma outra vantagem, por exemplo, na fanpage, que você possa... Você possa adicionar um botão de direitação. como por exemplo, saber mais sobre o negócio, fazer uma reserva com você, entregar contato com você, por exemplo, aí fala conosco, WhatsApp, um exemplo. Então, você pode escolher, vou deixar o WhatsApp, vou clicar aqui em concluir. Está concluindo ele. Para onde você deseja que o botão direcione as pessoas? Aí, aqui, adicionar o número do WhatsApp, pessoal, adicionar o número do WhatsApp. Você pode adicionar. Então, quer dizer, as pessoas podem entrar em contato com você no Facebook, mas podem me mandar mensagem para o WhatsApp. Eu vou voltar aqui, mas vou colocar o WhatsApp. Só fiquei aqui, não sei por que não mostrou aquela... Vamos lá, deixa eu colocar aqui, eu posso criar um evento também. Tá, ó, você pode trocar a imagem. Deixa eu ver aqui uma outra imagem. A descrição do evento, quando o evento começa, quando o evento termina e assim por diante. Tá, não vou publicar isso daqui. Tá, não vou publicar isso daqui. Deixa eu ver mais aqui. Ó, você sabe que você pode combinar a sua publicação a hora que você quiser. Ok? E, a qualquer momento, você pode ir criando as ofertas, criando as postagens. Tá, pessoal? Então, vocês podem fazer todos esses passos aí. Então, pessoal, ó, existe mais recursos, obviamente, que você pode fazer. Tá? Você pode configurar, se vocês observarem, aqui na parte de cima, eu tenho aqui, ó, caixa de entrada. Na parte de cima, eu tenho aqui, ó, caixa de entrada, obviamente, quando você tem alguma mensagenzinha aí. Tá? Acho que se tiver aqui, é de boas-vindas. Tá? Aí tem notificações, por exemplo. Então, assim, tem todos esses, você quer, tá, das outras lojas que eu criei. Tá? Mas, por exemplo, aqui. Tá. Só tá, apenas uma notificaçãozinha. Então, assim, a vantagem de você criar uma fanpage é exatamente esses recursos a mais que você tem. Tá, pessoal? Exatamente esses recursos a mais que você tem para promover o seu produto ou a sua ideia. Tá, pessoal? Então, basicamente, seria isso daí. A ideia seria essa. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta de como usar o Facebook? Não. Não, professor, deu para entender. Deu para entender? Tem muitos recursos aqui, pessoal, que, pelo fato de nem eu mesmo utilizar, porque está com muito tempo que eu não uso o Facebook, tá? Tem muitos esquemazinhos aqui, muitas formazinhas, que a gente vai encontrando aos poucos, a gente vai publicando. Mas, é como eu falei para vocês, se a gente vai usar o Facebook ou não para trabalhar o marketing digital, aqui, por exemplo, pessoas alcançadas, engajamento, isso daqui, ele não dá, pessoal, lá no perfil, tá? Ele não tem essas métricas aqui, tá? Então, observe que aqui é mais completas as informações, tá? E, como eu falei, se você ver que os seus clientes, eles estão no Facebook, então, cria o Facebook, tá? Então, cria o Facebook. Lembrando que essas capas aqui, se for o caso, lá, como vocês viram lá no Canvas, por exemplo, você pode colocar a animação aqui no fundo, né? Então, pode ser criado também dessa maneira, certo? Como vocês queiram aí. Então, clicando lá, você pode ir personalizando. Lembrando que, claro, tem bate-papo, né? Os bate-papo aqui e assim por diante. Então, funciona dessa maneira aí. Ok? Aí, olha só, pessoal, continuando aqui, nós temos o marketing no Instagram. Então, ele está aqui dizendo o seguinte, ó, o Instagram já nasceu no período alto dos aplicativos, se tornando uma rede exclusiva dos dispositivos móveis. Ou seja, no segmento hoje do Instagram, basicamente só tem ele. Não existe outra rede social que domine, por exemplo, nesse segmento, porque o Facebook, você observa que ele tem uma estrutura, né? O Instagram já é outro. Assim como o off-put, antigamente, também era outro. Então, quer dizer, essa modernidade aí, pessoal, essa mudança, ela proporciona mais recursos, tá? Então, hoje, a bola da vez é exatamente o Instagram, tá? Hoje é onde você deve, na minha opinião, focar mais no marketing, porque é onde as pessoas passam a maior parte do tempo hoje é no Instagram, certo? Mas é bom observar a questão do público-alvo, né? Onde está o público-alvo. No Instagram, ele funciona, pessoal, exatamente da mesma forma que no Facebook, tá? Você tem o seu perfil, mas você pode criar o seu perfil comercial também lá no Instagram, se for o caso. Então, diz o seguinte, ó, se pretende utilizar o Instagram para negócios, vender algum serviço ou algum produto, o perfil comercial desta rede oferece vários recursos interessantes, que é o serviço dos negócios, como, por exemplo, anúncios em posicionamento de posts, misturação, métricas gerais, collection, que são os botões de ação, e as métricas dos stories. Por exemplo, quando você... Todo mundo tem Instagram, tá? Todo mundo tem Instagram. No... Deixa eu fechar isso aqui. Pelo aplicativozinho aqui, eu não consigo visualizar todas as métricas, não consigo visualizar tudo. Mas vocês sabem que no aplicativo mesmo, você consegue visualizar todas as métricas. Então, basicamente, quando você faz uma postagem, por exemplo, ó, tem um colega aqui, da Microcampo, que ele abriu essa loja virtual aqui, ó. Tá? Ele abriu essa loja virtual. E... Ele... A quantidade de pessoas que está visualizando, está comprando, é uma quantidade razoável. Então, tanto é que ele... Ele saiu da empresa, ele saiu da Microcampo, para se dedicar mais a... As lojas virtuais. Tá? Porque é algo que... Ele está conseguindo ter um... Veritor no legal. Tá? E segundo ele, ele falou para mim, está... Já deu, estou conseguindo vender bastante. Graças a Deus. Tá? Então, ele criou uma mapezinha, sempre está fazendo as postagens dele, por exemplo. Tá? Então, isso daqui é uma... Obviamente, é um perfil comercial. Então, está aqui todos os produtos que ele está comercializando na loja. Tá, pessoal? Certo? As pessoas pegam, obviamente, ele vai entregar. Tá, pessoal? Então, funciona... Dessa maneira. Observe que tem os estoques também, porque é algo que movimenta. E, como eu falei, se você está comercializando algum produto, algum serviço, você vai ter que fazer com que a sua marca, ela esteja presente nas redes sociais. Tá? Então, todos os dias, você vai ter que estar alimentando as suas redes sociais com alguma coisa. Então, suponhamos, a Auseane, ela tem lá... Trabalha lá na Kitanda. Então, a Auseane, ela pode se organizar para cada dia, por exemplo, ela fazer um post. Ou de uma promoção de um produto. Ou, por exemplo, de algum produto que acabou de chegar. Por exemplo, ah, chegou uma caixeira fresquinha. Faz um post. Tá? Uma coisa que eu digo a vocês é evitar de pegar o produto. Evitar de pegar o produto direto, por exemplo, e postar. Ou seja, sempre fazer algum trabalho. você pode colocar... Você pode tirar uma foto assim, por exemplo, mas que você faça algum trabalho. Ou bota um fundo, ou aplique um filtro, mas não lance... Não lance o produto direto. Por exemplo, aqui, ó. Olha a diferença. Você postar alguma coisa assim, por exemplo, que é muito feio. Pelo menos, ao meu ver, isso aqui é muito feio. Né? E você... Ó, tá vendo? Feio. Certo? E você pegar uma publicação e criar um post pra ele. Tá? Pra o produto. Então, assim, se organiza pra todos os dias estar alimentando as redes sociais. Tá, pessoal? E, no caso de você criar uma... Uma rede social, por exemplo, você... Deixa eu ver aqui, ó. Não. Então, a... Essa blogueira aqui, ela divulga muito uma loja. Não sei o que ela... Ó, uma... Uma coisinha também que eu coloco pra vocês aqui é o seguinte, tá? Eu, por exemplo, eu uso o Instagram, mas eu venho muito... Eu uso muito aqui, ó. As pesquisas, ou seja, Eu... 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 Eu vou pra um... O resumo em si. Tá? Então, eu geralmente venho pra cá. Mas não é todo mundo que vem pra cá. Tá? Que vem... Que vem pra essa pesquisa. Geralmente, o pessoal ou vai no feed, tá? Ou vai procurando aqui, tá? Mas, geralmente, as pessoas têm um hábito muito de vir nos stories. Então, uma dica é, por exemplo, digamos a Roséia, ela pode se organizar pra todo fim do dia, por exemplo, ou toda tarde, digamos 4, 5 horas da tarde, ela fazer um post, fazer uma postagem. Por quê? Esse post, ele vai passar à noite e ele vai passar o dia inteiro no dia seguinte. Então, se fizer um por dia, quer dizer, sempre vai ter stories pras pessoas visualizadas. Mas, se você postar de vez em quando, por exemplo, você não torna-se, por exemplo, conhecido nas redes sociais. Eu não tenho aqui como mostrar pra vocês as métricas aqui. Mas, vocês sabem, claro que vocês podem saber lá quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas postaram e assim sucessivamente. Quando vocês forem fazer um post, deixa eu colocar, deixa eu pegar aqui um post, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse daqui tem. Olha só, isso daqui é uma fruta que ela é chilena, mas está entrando no Brasil. Lembrou já o nome dela, tá? E aí, o que é que as pessoas, como é que as pessoas podem chegar até essa imagem? Geralmente, pela descrição, óbvio, e também quando você coloca as hashtags aqui, ó. Então, isso daqui é que auxilia, por exemplo, quando alguém vem aqui, ó, e coloca, por exemplo, deixa eu ver aqui, lembrar o nome dessa fruta aqui, beleza? Se alguém lembrar o nome dessa fruta, coloca aí, por favor. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, lixia. Essa daí não é lixia, tá, pessoal? Ó, aí quando você, por exemplo, procura por lixia, então, se você vir aqui, obviamente, ó, todos os posts que foram colocados uma hashtag com o nome de chia, observa que está lá, tá? A gente consegue encontrar as frutas. Então, se, por exemplo, você vai fazer uma postagem sobre quitanda, por exemplo, coloca lá, quitanda, se você está fazendo um posto de tomate, por exemplo, coloca lá, quitanda, tomate, tomate fresco, tomate vermelho, vai criando várias ideias, tá? Então, observe que através da hashtag lixia, a gente consegue encontrar absolutamente tudo. Então, para quem tem o hábito de fazer postagens, procurem sempre utilizar as hashtags, porque aí vocês conseguem. Ah, lembrei o nome da fruta, pessoal, ó, pitaia, aí você pode descer, por exemplo, ó, já vou aqui, então, aquela imagem que estava mostrando ali, existe, claro, uma possibilidade muito grande dessa imagem, ela aparecer aqui nos resultados de buscas também, tá? Ó lá, deixa eu ver se eu encontro aquela. Pessoal, quem, teve alguém que já provou dessa fruta aqui? E aí, pessoal? Não. Não, que fruta é essa, hein? pitaia. Isso aqui, o pessoal está consumindo, está começando a produzir aqui também. Está começando a produzir, é bem bonita, aliás, na verdade, ela só tem boniteza, viu, pessoal, porque não tem gosto de nada, de nenhuma coisa. Pense, pense em uma fruta desgostosa, viu? mas está bonita. Não, é bonita, agora pense na frutinha desgostosa, que não tem gosto de nada. Tá, pessoal? Então, todos os posts que vocês forem fazer, peguem o ato de vocês usarem a hashtagzinha, porque aí o alcance, tá, pessoal? O alcance vai ser ainda maior. pessoal. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Pronto, olha só, pessoal, só para a gente complementar aqui na questão do Instagram, tá, existe, por incrível que pareça, existe cursos, tá, existe cursos para vocês gerenciar, aprender a gerenciar, por exemplo, as suas redes sociais. Então, assim, aqui eu estou falando de maneira bem superficial da importância que ele tem, tá, mas se você pesquisar, você vai encontrar pessoas, até bem mais qualificadas que eu, até mesmo porque o foco deles é só a rede social, só para vocês terem uma ideia, o ano passado teve um cara, não lembro do nome desse cara, mas é um cara de São Paulo que ele deu um curso em Maceió, de como gerenciar as redes sociais e foi muito concorrido a inscrição para participar desse curso, porque as empresas, elas, elas veem as redes sociais hoje como uma grande forma de alavancar as vendas, né, então, inclusive, por exemplo, a Microcamp, ela pagou para um colaborador aqui e assistiu esse curso em Maceió e foi bem carinho, pessoal, foi bem carinho e quase que não conseguia vaga, por exemplo, tá, então, eu digo a vocês o seguinte, por exemplo, ela, são rosa, e os demais que trabalharem e que tiverem interesse de trabalhar na área, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitas formas, se vocês olharem aqui, por exemplo, o YouTube, por exemplo, é uma forma de você complementar o seu conteúdo, por exemplo, se eu colocar aqui, marketing digital, por exemplo, você vai encontrar um monte de dicas, por exemplo, tá, inclusive, tem esse cara aqui, que é o Gustavo Guarambara, né, ele, ó, isso daqui é a aula 1, mas são um monte de aulas exatamente seguindo esse mesmo vítima do marketing digital, que ele vai dar muitas, muitas dicas. se você colocar aqui, ó, como gerenciar as redes sociais de empresa, por exemplo, vai ter um monte de pessoas, por exemplo, aqui, ó, gerenciamento de redes sociais, mini treinamento, dicas, ferramentas para suas mídias sociais. Aqui ele vai dar, pessoal, por exemplo, várias dicas de como você fazer, tá, de como você gerenciar. Nós aqui na Microcampus estamos dando para vocês as ferramentas. Agora sim, não imagine que qualquer curso que você for fazer, você vai aprender exatamente tudo. Não vai, tá, requer muita pesquisa. Por exemplo, quando vocês estiverem na faculdade, os professores vão dar as ferramentas, vocês têm que pesquisar, tá, então fica aí uma dicasinha, viu, Everson e os demais. Quer, no caso do Pedro também, quer aprender como é que usa, por exemplo, uma frase de impacto, por exemplo, no post, existe pessoas aqui que estão dando dicas de como você montar uma frase, então é bem interessante, é o que faz um social media, tá, ó, trabalhar em casa, ganhando dinheiro, tá, meu trabalho, o jeito na prática, por exemplo, ok, e se vocês quiserem fazer algum outro curso de especialização, por exemplo, na área, eu recomendo até aqui, por exemplo, o DEM, isso aqui para cursos de especialização, pessoal, ó, se você colocar aqui, por exemplo, marketing digital, ó, ele vai dar alguns cursos, por exemplo, claro, reparto, não é gratuito, tá, mas observe que ele vai dar várias, tá, várias lições aqui de como você ir trabalhar, ok, se você colocar assim, redes sociais, ó, marketing nas redes sociais, curso completo, outro curso nenhum e tal, tá vendo, produção de conteúdos para redes sociais, tá, pessoal, então, assim, existe muita, muito conteúdo que vocês podem realmente aprender, tá, pessoal, utilizando as redes sociais, agora, vocês têm que querer, porque se vocês não quiserem, aí fica muito complicado, tá, estamos dando as ferramentas, ok, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? deixa eu fazer a frequência de vocês aqui, aqui, deixa eu fazer a frequência de vocês aqui, deixa eu ver aqui se o Gustavo, no, o Jó, o David disse que estava travando, eu vou, vou aqui fazer, depois qualquer coisa, eu, eu coloco o Gustavo também, só um instantezinho, tá, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui, tá? Continuando aqui, é o seguinte, ó, nas publicações de conteúdo, o que é que a gente deve fazer, tá, pessoal? O que é que a gente deve fazer nas publicações de conteúdo? Utilize imagens de alta qualidade, tá? E nesse ponto, pessoal, de utilizar imagens de alta qualidade é algo que eu já falei para vocês também há um certo tempo, que seria basicamente você utilizar os bancos de imagens, que eu já mostro para vocês. Utilize textos criativos, procure sempre provocar uma ação no cliente. Então, vamos ver esses três pontos aqui para vocês compreenderem melhor, tá? Olha só, primeiro começando aqui, bancos de imagens. Suponhamos que vocês não lembrem, tá, pessoal? Suponhamos que vocês não lembrem quais são os bancos de imagens. Se vocês colocarem aqui, ó, bancos de imagens, ó, bancos de imagens, tá? Existem alguns, por exemplo, existe o estoque da Adobe, tá? Deixa eu ir mostrando alguns para vocês. Inclusive, eu recomendo que vocês possam ir anotando aí, fazendo observações e tal. Esse Adobe Stock, por exemplo, ele tem algumas imagens que elas são grátis, mas tem outras também que são pagas, tá, pessoal? Então, primeiro que vocês devem compreender que nesses bancos de imagens, todas essas imagens aqui, vocês não vão encontrar elas se vocês pesquisarem lá no Google, tá? Vocês não vão encontrar essas imagens lá. Então, são imagens únicas. Por exemplo, se vocês colocarem assim, ó, frutas... Vamos ver lá. Olha lá. Então, são imagens que vocês não vão encontrar lá. E isso sem falar na qualidade da imagem, pessoal. Na qualidade da imagem que não se compara, por exemplo, tá? Você não encontra uma imagem com uma resolução dessa lá no Google. Não encontra de forma nenhuma. Então, ó, licença padrão, você pode baixar. Aqui ele está dando a resolução, ó, 16 mil pixels de largura por 4 mil pixels de altura, ou seja, uma resolução que você não vai realmente encontrar lá no Google, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, a licença estendida, ele está aqui, ó. Aí, baixar, visualização, ó. Eu prefiro utilizar o quê, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem esse outro banco de imagem aqui que eu não conheço. Vamos ver agora. Eu não conheço, aliás, eu já tinha visto já esse nomezinho 123RF, mas eu não sabia que era um banco de imagem. Então, por exemplo, fotos. E eu observo que tem lá as fotos, ó. Essa foto aqui, plano de crédito por até 0,85 dólares, por exemplo, tá? Então, são imagens, todas elas trabalhadas. Por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu ver, floral, fundo, estrada, tem umas categorias aqui. Vou colocar aqui frutas novamente. Então, eu creio que isso aqui seja pago. O Gustavo chegou agora, deixa eu refazer aqui, refazer aqui a frequência. Pessoal, quando vocês não estiverem conseguindo entrar, a primeira coisa que faz, fecha o aplicativo e entra novamente. Não funcionou. Não funcionou, pode ser internet, reinicia o roteador, tá? Não funcionou, reinicia o celular. Não funcionou, aí o bicho pega. Deixa eu ver quem foi que colocou aqui. Não tem um nome aqui. Foi, quem é, quem é? Deve ser Franciela. Franciela que gosta de sair antes. Vamos lá. Então, pessoal, observa aqui que vocês conseguem imagens, ó, perfeitas, tá? Essas imagens só em bancos de imagens. Então, eu, particularmente, prefiro o quê? O Pixabay, tá? Porque o Pixabay, as imagens são gratuitas. Todas as imagens são gratuitas, na verdade, tá? E você só paga se você quiser. E serve porque ele tem uma parceria com o Shootstocker. Então, essa imagem aqui dessa primeira linha mulher, essas imagens aqui, elas são pagas. Mas, as demais, todas elas são gratuitas, tá, pessoal? Todas elas são gratuitas, ok? Então, são imagens que realmente vocês não vão encontrar lá no Google de jeito nenhum. São imagens únicas. Inclusive, fica aí uma dica. Se vocês gostarem de fotografia, por exemplo, Vocês podem criar uma conta aqui no Pixabay e quando você cria uma conta, você pode publicar. Por exemplo, quem postou essa imagem aqui foi essa Silvia Rita, por exemplo. Ou seja, ela já contribuiu aqui com o Pixabay com praticamente 600 imagens. E existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer doação a ela. Então, quando você vai baixar uma imagem, muitas vezes, isso é porque geralmente ele mostra uma opçãozinha aqui para fazer doação da imagem. E ele não está mostrando agora. Mas, geralmente, existe a possibilidade de você poder doar alguma coisa para a Maria Rita. Certo, pessoal? Então, assim, de bancos de imagens, eu particularmente prefiro o Pixabay. Mas, aí, vocês podem escolher qualquer uma outra, tá? Então, o primeiro ponto aqui do slide foi exatamente utilizar imagens de alta qualidade. Outro detalhe, se você pegar imagens em um banco de imagens, não corre o risco das pessoas também já terem visto essa imagem. Porque, geralmente, o usuário comum, aquele usuário do dia a dia, Ah, prefere, precisa de uma imagem, vai para o Google. Já os profissionais, não. Quem trabalha de forma profissional, quando precisa de alguma imagem, vai para os bancos de imagens. Porque não são imagens comuns de serem encontradas. Tá, pessoal? O segundo passo aqui, ó. Utilize textos criativos. Então, se você também, claro, como eu falei, pesquisar, estudar um pouquinho mais, e você colocar aqui, vamos voltar aqui para a gente ver se a gente encontra algum. Como eu vim falando para vocês, nos posts que a gente cria, a gente tem que criar algo que leve o usuário, a pessoa que vê aquela postagem, a tomar alguma iniciativa. Tá, pessoal? Então, é, por exemplo, deixa eu ver aqui, como é que está aqui, textos criativos. Vamos lá, deixa eu ver textos criativos para posts, por exemplo. Eu posso até colocar, por exemplo, ali mais, mais completos aqui, ó. Para posts, redes, várias, por exemplo. Existem, inclusive, alguns sites, pessoal, existem alguns sites que ele mostra algumas ideias para você utilizar. Por exemplo, dicas para criar artes para as redes sociais. Por exemplo, se você está pesquisando, pode vir aqui, ó, a partir de uma imagem também. Só se você segurar contra. E ele vem um tutorial explicando, dando dicas para vocês, ó. Tá vendo? Inclusive, do Facebook, né? Aliás, do Photoshop, ele mostra para a rede social, ou seja, para a web, a gente tem que usar o padrão RGB. Uso de imagens e vetores, por exemplo, ó. Então, olha lá, que post super legal aqui, ó. Tá vendo, ó. Uso adequado de prudente das fontes, ou seja, a gente tem que saber utilizar as fontes adequadas. Destaque para a palavra-chave, tá? Então, se você observar todas essas postagens aqui, ó. A palavra-chave, ela sempre vai ter um destaque. Ou ela vai estar maior, ou ela vai estar com outra cor. Ela pode estar também com outra fonte, da forma que está aqui, tá? Mas que você não crie um post com o texto todo por igual, tá? Por exemplo, aqui, ó. A Mito Bola ficou criativo, mas ele usou uma fonte só. Fazer um bom dia é uma decisão. Então, digamos que a palavra decisão, ela fosse a palavra principal da frase. Seria interessante que aqui, a palavra decisão, ela pudesse ser utilizada com uma cor diferente. Que, usando aquelas plataformas que eu mostrei para vocês, no caso do Spark, no caso do Canva, por exemplo, Lá ele mostra como texto primário e texto secundário, tá? Então, existe essa diferenciação aqui, ó. Identidade visual entre cards, por exemplo. Ferramentas para o posicionamento. Ele mostra aqui algumas dicas, tá? Inclusive, se clicar... Deixa eu ver aqui, viu? Olá, acho que aqui vai mostrar algumas ferramentas de posicionamento. Mostrou. Aqui a dica, inicialização. Ó, como se fosse aqui um... Um tutorial, tá vendo, pessoal? Tutorialzinho aqui, a dicas para criar anúncios com visuais incríveis. Tá, pessoal? Ó, bem... Bem legal, tá vendo, ó. Então, é pesquisa. Tá, pessoal? É pesquisa. Sem pesquisar, a gente não consegue encontrar, não. Tá? Então, é pesquisando mesmo. Então, tem essa dicasinha aí. Deixa eu voltar aqui. Ó lá, deixa eu ver quais são as outras dicas. Basicamente, são essas aqui. Mas, observe que vem alguns outros tutoriais. A importância da tipografia, tá? Então, quando se fala de tipografia, é o uso das fontes, tá? Então, isso é interessante, é preciso... Porque essa postagem, ela fica interessante. Se fosse utilizar o modelo de letra só, não ficaria tão interessante como está aqui. Tá? Então, é... As pesquisas. A gente consegue encontrar, pessoal... Deixa eu voltar aqui. Se vocês pesquisarem, deixa eu ver se eu acho algum postzinho aqui, que a imagem, aliás, o texto, ele seja... Bem interessante. Bem interessante. Ó, essa janelinha aqui, não mostra qual foi a ferramenta que foi criada, mas observa que existe a... Quando tem essa separaçãozinha aqui, basicamente... Aliás, isso aqui é no próprio Instagram. Mas que você pode utilizar. Até lá no Instagram tem alguns modelos que você pode criar o texto primário e o texto secundário. Ah, de fato, é isso que eu quero colocar na cabeça dos alunos. O nosso objetivo aqui na Microcampo é dar as ferramentas para vocês, tá? É dar as ferramentas. Entendam, pessoal, que a maioria das pessoas que estão empreendendo hoje, elas não têm essas ferramentas. Tá, pessoal? Elas não têm essas ferramentas. E aí, ou elas pesquisam, ou elas vão fazer igual uma aluna minha comentou, por exemplo. Na cidade dela, a casa de construção, quando vai fazer uma postagem, na rede social, tirar foto da postagem, coloca, tá? De uma lata de tinta, de um cano, seja lá o que for. Tá? Então, tem que ter mais conteúdos envolvidos aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Ó, 30 e 10 post, por exemplo, tá? Tá, ó, tem um blogzinho aqui, ó. Isso é um blog, tá, pessoal? Isso não é nem um site em si. Isso aqui é um blog mesmo. Mas, ó. Você sabe como atrair novos seguidores, engajar seus pacientes. Isso aqui eu acho que é mais para consultório, tá? Então, hoje de manhã, eu consegui... Consegui encontrar... Ó, por exemplo, lá, ó. Querendo ou não, deve ser candidato, mas, ó, a missão que Deus me deu, né? Ó, lá, pessoal. Frases, né? Prontas. Olha lá, ó. Beba muita água, por exemplo. Então, o uso da palavra correta, ela é muito, muito importante, tá? Então, vão ter que estudar muito, tá, pessoal? Tem que estudar bastante para usar, saber usar as palavras corretamente, tá? Pronto, eu acho que vocês compreenderam aí qual é a ideia, tá? Eu posso complementar aqui, por exemplo, posts sociais. Vamos ver aqui que a gente talvez já encontre. Até mais fácil. Olha lá, pessoal, ó. Curta e tenha uma Páscoa... A imagem está abrindo aqui, imagina. Ah, uma Páscoa deliciosa. Então, observe o uso da palavra principal aqui, Páscoa, tá? E a frase, como ela foi colocada. Então, ó, show de bola, viu? Olha lá, ó. Agora sim. Ah, delivery. Ok, pessoal? Então, ó, quando a gente vai também pesquisando, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, quando nós vamos fazer um post, só essas ideias que a gente está vendo aqui, já nos ajuda bastante, tá? Claro, não usar exatamente a mesma frase, mas... Olha lá, começa a semana pedindo uma pizza, bem interessante, bem bolada aqui. Tá vendo, ó? Tem aquele rodízio, né? Que eu mostrei para vocês na aula passada. Ok? Então, essas são frases. Olha lá. Engenharia ou Direito? Bem legal o postozinho. Deixa eu ver qual foi o outro que ele colocou. E procure sempre provocar uma ação do cliente. Então, como é que a gente consegue provocar essa ação do cliente? São essas frases, pessoal. Essas frases interessantes é que a gente consegue fazer com que o cliente tenha uma ação de pedir uma pizza, de fazer um pedido, por exemplo, de frutas, de roupas e assim sucessivamente. Então, como o próprio usuário está colocando aqui, ou use, use a criatividade. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, vamos colocar o andrão digitando as dúvidas de vocês, vou pegar a lágrima aqui e já volto, não? Não. E aí, pessoal, eu vou pegar a lágrima aqui. Pessoal, voltando aqui, tá? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Olha só, pessoal, capítulo 3 aí. Eu vi aqui. Só me falo, é a Franciella que está saindo agora. Só me coloco aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, é, pessoal. Ah, beleza, é. Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma parte da atividade de vocês, do projeto de vocês. Oi? Não entendi. É o que, Rosane? Nada não, professor. É o que eu estou falando aqui, eu estou arranhando. Pessoal, aqui. Pronto. Olha só, pessoal. Nesse exercício que eu acabei de postar para vocês lá no... no grupo de vocês, ele está colocando aí as questões que vocês já produziram, tá? E que vocês vão adicionar mais um passozinho aí, onde ele pergunta, ó, crie os conceitos, aliás, crie os conteúdos para as redes sociais do Instagram, Facebook e YouTube. tá? Então, é a atividadezinha de vocês aí. Ok? Ok, pessoal? Estão me entendendo aí? Sim, professor. Pronto. Deixa eu dizer aí o que é que vocês vão fazer agora, tá? Dizer o que é que vocês vão fazer agora. Lembrando que a prova de vocês é um projeto. Tá, pessoal? Lembrando que a prova de vocês é um projeto. Então, esse projeto é o que vocês vão apresentar. Por exemplo, tem uma prova de vocês que eles perguntaram o seguinte. Eu sou... Eu tenho vergonha de apresentar, tá? Tem como eu só mostrar os slides, pessoal? O objetivo é exatamente preparar vocês para o mercado de trabalho, tá? Então, o nervosismo faz parte. Se vocês esquecerem o conteúdo, faz parte. Se vocês já beijaram, faz parte. Mas eu quero exatamente fazer com que vocês, no final do curso, estejam preparados. Então, eu vou querer que, realmente, todo mundo apresente o trabalho de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem vir aqui na microcântica. E eu posso ajudar vocês a montar o trabalho e tal. Ou qualquer coisa até apresentada aqui. Tá? Mas eu vou querer que vocês apresentem. Ok? Vem, pessoal. Vem, pessoal. Tá o quê, pessoal? Aí, olha só. Já tem... Deixa eu ver aqui. A internet da Lívia voltou agora. Deixa eu ver aqui. Tem colegas de vocês aí que já estão mandando para mim. Professor, eu criei esse vídeo. Tá legal. Criei esse post. Tá legal. E é assim, vocês podem fazer isso também. O exercício da aula de hoje, o que é que vocês vão criar? Vocês vão criar post para o Instagram. Vocês vão criar um post para o Facebook. E vocês vão criar um videozinho da ideia de vocês, ou seja, do produto de vocês. Podem utilizar o Canvas. Podem utilizar também o Adobe Spark. Tá? Então, eu vou liberar vocês. Olá, tudo bem? Por favor. Eu vou liberar vocês para que vocês comecem a adaptar o projeto. Tá? Certo, pessoal? Vem, pessoal. Então, sendo assim, tá? Eu vou querer que vocês façam. E qualquer dúvida, vocês mandem para mim ou compartilhem no grupo lá. Para a gente dar opinião se o post de vocês está ficando legal, como é que está ficando e tal. Certo? Beleza? Pessoal, então estão liberados. Tá lá, podem montar o trabalho de vocês. Ok? Tchauzinho para todos. Até terça-feira. Tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau. Obrigado.